Música Estamos no Argo de Santiago e estamos dentro das muralhas romanas. Estamos dentro da Bracara Augusta, possivelmente fundada entre 16 a 15 a.C., coincidindo com a última visita do Imperador Augusto à Península Ibérica. A recordar o passado desta cidade romana, que foi sede de um convento jurídico e capital da província da Galécia, temos este monumento dedicado às vias romanas, que conectavam Bracara Augusta ao Império. São elas a via 16, que ligava a Olícipo, Lisboa, a via 17, que ligava a Astorica Augusta, Astorga, por Aqueflávia Chaves, a via 18, que também ligava a Astorica Augusta, conhecida como a Via Nova ou a Geira Romana, a via 19, que ligava a Lucas Augusti, cidade de Lugo, por Ponte de Lima, a via 20, que ligava também a Lugo, Perloca Marítima, contudo os autores ainda não têm um consenso sobre o seu traçado, e havia também uma via que ligava a Emerita Augusta, cidade de Mérida, que era a capital da Lusitânia. Este monumento tem o formato de um marco miliário. Os marcos miliários eram estruturas em pedra que serviam para assinalar as milhas dentro das vias romanas. Podemos ver vários exemplares destes marcos miliários aqui em Braga, no Museu de Oliveira de Sousa, mas também podemos ver em situ, ou seja, no local. Por exemplo, podem ir ver na Geira Romana, situada no Parque Nacional da Pedra Gerês, que é um dos traçados de vias romanas mais bem preservados do que foi o Império Romano.